Começaste em Portugal, com Estrela Amadora, certo? A gente estudou, a gente sempre estuda. Somos bons alunos, ótimos alunos. Dá uma resumida bem rápida de como é que foi essa passagem até chegar no Benfica. Ora bem, foi rápido. Eu comecei a jogar, eu já estou sempre a pensar nisto, eu não tenho bem a certeza da idade, mas acho que comecei mais a sério numa escola de futebol com oito, que eu jogava na escola, e entretanto um amigo convidou-me, olha, o clube está à procura, o clube lá da zona está à procura, gostava de ir lá fazer uns treinos, e pronto, eu cheguei a casa e pai, irmão, bora. E pronto, começou por aí, depois eu fui rapidamente, ou seja, eu fui como quase todos os clubes, acho que tem ali uma parte em que tens de pagar para lá estar, e pronto, eu rapidamente passei para os federados, e também com o meu irmão, e pronto, e passado dois anos, dois anos acho, anos, sim. Ao meio do segundo ano, fui para o Benfica e pronto, a partir daí, lá fiquei. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.